Você se sentia aquela mãe abençoada, que foi agraciada com um bebê maravilhoso que dormia muito bem, só que de uma hora pra outra tudo mudou e o sono do seu bebê está no caos. Você não está sozinha e eu vou explicar porque que isso acontece. Gente, o vídeo de hoje foi um pedido da Virginia Faria. Ela me mandou a seguinte mensagem. A Virginia escreveu assim, Eu que agradeço aqui a sugestão do conteúdo e fica a dica pra quem tiver também algum conteúdo que queira ver em vídeo aqui, mandar pra mim deixando no comentário desse vídeo. Então vamos lá, gente. Primeira coisa eu vou explicar. Por que que isso acontece? Bom, é normal que os bebês de 6 meses, principalmente os de 6 meses, que foi justamente o caso da Virginia, precisem de mais conforto e carinho à noite durante os períodos de sono. Por quê? Alguns bebês desenvolvem um forte vínculo com o objeto de segurança nesse período. E este objeto de segurança pode ser o peito, tá? E isso pode tornar mais difícil pra eles dormirem se eles não tiverem essa ajuda do peito, tá bom? Também é nesse período que ocorre a crise dos 6 meses. E tem um vídeo aqui no canal no qual eu falo sobre isso. Então fica a dica de clicarem aqui e assistirem pra entender sobre essa crise. E justamente por conta dessa crise, é possível que o bebê esteja dormindo pior e precisando do conforto do peito para dormir novamente. E o que a gente pode fazer pra melhorar isso? Bom, certifique-se, né, primeiro de que o ambiente do sono do bebê está o mais confortável e seguro possível. E isso inclui, claro, manter a temperatura do quarto agradável, a luz escura, de preferência bem escuro, sem volume, sem barulho, sem estímulos sonoros que possam atrapalhar o bebê. Ofereça muito conforto e carinho ao seu bebê antes dele dormir, tá? Você pode cantar uma canção de ninar, dar um banho quente, fazer uma massagem suave, amamentar o bebê e colocá-lo, né, no berço pra dormir sozinho, ainda acordadinho, mas já bem sonolento, já bem embalado. Grogue de sono, como eu gosto de dizer. E principalmente ensinar o seu bebê a dormir com um objeto de segurança ou um objeto de transição, tá? Que pode ser um cobertor, um bonequinho de pelúcia, pra que ele não dependa do seu peito. E aí eu sugiro que vocês realmente assistam um outro vídeo que tem aqui, no qual eu falo sobre objeto de transição, que aí vocês vão entender que tipo de objeto você pode apresentar pro bebê, pra ele substituir, né, a necessidade do seu peito nesse período dos seis meses, porque é justamente neste período que acontece essa necessidade aí desse objeto de apego. E a outra coisa também é certifique-se de que o seu bebê esteja dormindo suficiente durante o dia. O que significa suficiente? Nem demais pra que ele esteja sem sono à noite e nem de menos pra que ele esteja extremamente estressado e bravo e cheio de cortisol que não deixe ele dormir. Eu tenho um vídeo também aqui no canal no qual eu falo da quantidade adequada de sono durante o dia pra cada idade do bebê. Vale você dar uma espiadinha. E se o seu bebê estiver acordando frequentemente à noite e você achar que ele não está com sono suficiente durante o dia, pode ser útil falar também com o pediatra pra ver se é preciso ajustar algum horário de sono, identificar se tá acontecendo algum problema. O pediatra é sempre uma ótima fonte pra gente conversar porque ele conhece muito bem, né, ele acompanha o bebê. Outra coisa, se você estiver tendo dificuldade pra fazer o seu bebê dormir, lembre-se de que isso é normal e temporário. Normalmente, na maior parte das vezes, é temporário. Então, o que que acontece? Continue sempre oferecendo amor, oferecendo conforto ao seu bebê e tente ser paciente. Eu sei que quando, principalmente quando o seu bebê dormia bem, ele tem uma regressão, mais um vídeo pra vocês assistirem, no qual eu falo sobre regressão de sono, quando ele tem essa regressão, a gente tende a ficar inconformada, a não aceitar, a ficar indignada e se irritar. E daí a gente perde a paciência. E o bebê sente que a gente tá irritada, que a gente tá impaciente, ele fica mais estressado, tudo piora. Então, lembre-se, paciência, que com o tempo o bebê vai superar essa fase. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Sempre aquele meu pedido. Foi útil? Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Um beijo e até mais.